Passa copo, vira copo, vira copo, pega copo. Ah, vocês estão muito sabidinhas, mas agora eu quero ver vocês fazendo em cima da música. Pega copo, pega copo, passa copo, passa copo, vira copo. Vira copo, vira copo, vira copo, pega copo, passa copo, passa copo. Pega o copo, vira copo, vira copo, pega copo, passa copo. Obrigado.